Sida Maria está aqui, arrumando, pacotando nossas alfaces. Oh my God, aqui é uma bagunça hoje, 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Como diz o que é a viagem, é o 7 de setembro nosso. É o nosso 7 de setembro. A gente vai viajar agora mesmo. Muito bom que é o longo do lugar que eu nem sei. É Pillsbury Lake. Nós vamos acampar. Deixa eu ver o que mais. Olha a bagunça. Tudo bem, Mariane? Como vai? Está animada ou não está? Estou. Olha só, nossa, é frio, credo. A cameraman vai frizzing. Olha só as pernas da garota. Vou frizzar, Toninho, olha aqui para você ver que as pernas boas, Toninho. Essa é para você. Olha, é artista, é artista. Artista de TV. Olha lá. Artista. Essa é a estrela, é a estrela. É a estrela principosa. É a estrela da estrela. Olha hoje. Nossa. Agora eu estou filmando as duas estais, mãe e filha. Filha de peixe, peixinho é. Olha só, nós estamos indo acampar hoje. Nós estamos no lago. Mariane. Mariane, dá um close na rua. O problema é dar close, né, tia? Porque essa câmera aqui eu não sei mexer, não. Aqui estão as coisas. Vamos lá, vamos lá, nosso carro. Ali é o super carro. Espera aí que eu vou tentar andar até lá. Está vendo? Vamos vermelho. Vou até dar um close, espera aí, que eu estou chegando. Eu não gostei da cor do cabelo dela. Aqui ele vai rir até. Olha a cara da garota. E sobe, gente. É porque senão lá não tem jeito de carregar e a gente deixa para lá. Hoje a gente vai carregar. O Hélida. Com a coisa tudo carregada, a truck, e nós todo mundo ali. Eu pedi o Fred para dar um close na nossa. Hélida, vem cá. A gente compra uma coisa. Põe isso no saquinho para que eu tenha enxerga. Mãe, põe, para mim, que eu não acho.